E nós já estamos no horário, eu já falei demais, e a Eduarda Brandão vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O nosso preparo é o capítulo 90 do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho e da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. A figura de um deserto nos remete à imagem de um refúgio, de um lugar pouco frequentado, mas muito requisitado para fazer preces e meditações. Mas, no caminho da crucificação, Jesus pediu testemunho a seus discípulos. E como podemos testemunhar, ou seja, participar de algo e dar provas disso, como podemos testemunhar sozinhos? Na carta de Coríntios, Paulo nos diz que somos membros do corpo de Cristo. Por isso, o nosso testemunho é constante. A gente não tem como fugir disso. E é somente nas dificuldades, nas diferenças que temos uns com os outros, é que podemos nos aprimorar. O que se nos pede, então, é a construção de um santuário interno. Para que, em meio às turbulências da vida, tenhamos um local a recorrer, que é dentro de nós. Especialmente no dia de hoje, Corpus Christi, que possamos tentar nos religar com os propósitos de Jesus. Pensando nele, não somente por suas palavras, que às vezes ficam um pouco distantes, né? Mas por ser aquele que nos relembrou em ações dos ensinos do Pai. E das obras redivivas dele, que somos nós. Uma boa palestra a todos. Te agradecemos, Senhor, por estarmos contigo aqui e agora, no nosso tempo, no presente, que te faz um presente. Pois temos aqui acesso à espiritualidade que nos acolhe. A informação, ao conhecimento que vem através da palestra, aos passos. E a Ti, Senhor. Que possamos, então, passar uma tarde contigo. E que a nossa veneranda, Joana de Ângeles, possa envolver o Nelson Tavares, trabalhador da casa. E para que ele possa dividir conosco, a sua palestra, que preparou com tanto carinho. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi, gente. Eu ainda estou achando isso estranho de... É a cimenta, tem certeza? É assim. Está estranho demais isso, mas tudo bem, a gente vai acostumar. Eu acho que eu prefiro... Segurar... Não sei, esse negócio não está... Vou trocar. Foi? Pronto. Eu tenho a cabeça grande, esse troço me aperta a cabeça, gente. Ninguém merece. Isso devia ter um negócio GG, sabe, desse troço. Não dá certo. Sejam todos bem-vindos à Casa de Joana, tá? Deixa eu lhes dizer. O tema hoje, as três revelações... Fica para mim, por favor, evangélico. Obrigado. As três revelações. É o primeiríssimo texto do Evangelho. Se você pegar capítulo 1, você vai ter exatamente... Porque a proposta de explicar o Evangelho segundo o Espiritismo... É exatamente essa. A gente começa... 55, ela é rápida. Pronto. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. E o primeiro item, né, do capítulo 1... É exatamente as três revelações. Moisés, Cristo e Espiritismo. Bom, vamos entender isso devagar. Vamos bem devagar. Primeiro, eu queria fazer referência a Humberto de Campos. Humberto de Campos, num determinado momento, revela que Pedro, Simão Pedro, no dia a dia da fã e na lá do seu trabalho, naquela, que foi, na minha opinião, talvez a primeira obra social conhecida da humanidade, que foi a Casa do Caminho, né? O trabalho que os apóstolos realizaram após o desencarne de Jesus. E a gente que sabe o que é uma obra social, a gente que conhece o que é assistência à pobreza, a gente pode imaginar, apenas imaginar, dimensionar o que vivia Pedro naqueles dias, porque, além de todas as dificuldades que consiste em um trabalho de assistência social, isso acontecia numa época de precariedade, né? Absoluta, total, de recurso, de estrutura, de tudo. O que se descreve da Casa do Caminho são espaços, assim, paupérrimos, sem nenhuma estrutura física, sem nada, sem medicamento, sem dinheiro, sem comida, sem nada. E ali, todo tipo de necessitado aparecendo. Pedro, num momento de... que Pedro era o braço forte dessa estrutura, né? E aí, Pedro, num determinado momento, dá aquela... Sabe quando cansa? Sabe quando o negócio aumenta, aumenta, e aí dá aquela cansada? Pedro se recolhe e vai conversar em prece com Jesus. Dizer, Jesus, não estou aguentando. Estou precisando de ajuda. E Pedro se segura muito, assim, nessa coisa de buscar auxílio mesmo em prece. Ele, de olhos fechados, pede a Jesus que o ilumine, que o ajude a compreender o que era necessário fazer para ele dar continuidade ao trabalho segundo a vontade de Jesus. E quando ele termina a sua prece e abre os olhos, ele vê diante dele Jesus em espírito para conversar com ele. E Pedro consegue que Jesus lhe oriente, isso tudo por orientação de Humberto de Campos, né? Narrado por Humberto de Campos. Jesus dá orientação segura sobre como proceder em diversas situações que agoniavam Pedro. Como dar assistência aos famintos se não tem comida, não tem recurso, não tem pessoa, não tem nada? E ainda havia perseguição, né? Contra o trabalho que se realizava. E aí, Jesus foi orientando ponto a ponto, ajudando e tal. Mas antes de ir, ele diz para Pedro, mas Pedro, todas as vezes, usando agora as minhas palavras, né? Que o bicho pegar para o teu lado, amigo, não te esqueces de que eu estou representado no Evangelho. O Evangelho ainda não estava consolidado como a gente conhece, né? Jesus tinha acabado de desencarnar. Mas esta fala significa aquilo que eu disse, né? Para Pedro. Aquilo que eu, ao longo do tempo de convivência, disse hoje para a gente, é aquilo que está no Evangelho mesmo. Você pode ir ao Evangelho e lá estarão as orientações seguras de Jesus para os momentos de agonia. Porque há momentos em que a gente para e diz assim, é, agora eu não estou mais aguentando. Agora eu preciso de ajuda. Agora eu estou precisando de socorro. Alguém precisa aqui me dar a mão porque para mim está ruim agora. Ficou pesado, né? Bom, vou fazer referência rapidinho a uma parábola, a um trecho de uma parábola de Mateus. Está lá no capítulo 13, versículo 33. Mateus diz assim, o reino dos céus, quer dizer, Jesus fala, narrado por Mateus. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três satas. satas são medidas de aproximadamente 13 litros. Então assim, ela ia fazer uma grande porção de massa e como era muita, ela dividiu em três porções de aproximadamente 13 litros. O povo da cozinha, cadê o povo da cozinha? Vai me ajudar, porque eu quero, creio, não sei se eu estou errado, que se você juntar grandes quantidades, né? Tentar fazer tudo de uma vez, o negócio não rola. Se você tascar ali aquele tudão para mexer, o negócio não rola. Você tem que ir fazendo, como é que a gente chama, em porções menores, né? Para que aquilo ali possa ter o resultado final. Aos poucos, você não joga tudo. Joga um tanto, mistura, joga mais um tanto, mistura, e é isso. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, para dar conta daquele volume, tem que separar em três, vamos chamar, em três porções. O que que Jesus está dizendo com isso? Você está me tirando voz, não está? Você está me tirando voz. Eu acho que está. Isso, pronto. Estava alto, eu estou falando alto, né? Estou. O povo é para acordar desencarnado também, sabe? Encarnar também, sabe? Aí deixa eu te falar, Jesus diz assim, alcançar o reino dos céus é como misturar uma grande porção aos poucos. Não é para misturar tudo, é aos pouquinhos. E essas três porções me remeteram exatamente para a ideia das três revelações. Não dá, meu povo, para de uma vez jogar para alguém toda uma realidade, todo um conhecimento. Assim como não dá para uma pessoa que está lá na cozinha, não dá para jogar às vezes todos os ingredientes de uma vez só. Porque senão vai dar errado. A gente tem que ter a concepção, a compreensão de que conhecer a verdade, porque Jesus disse, conhecerás a verdade e ela te libertará. Ah é? Então vou lá dizer umas verdades para ele, né? Não é assim. Porque a gente precisa estar preparado para receber essa verdade em porções que eu consiga assimilar. Porque se a gente não conseguir assimilar, a verdade dita no momento errado ou na hora errada, né? Digo, na circunstância errada, o que que isso vai fazer? Isso vai desestruturar. Há um livro de Joana, muito bonito, chamado... Eu esqueci, mas eu vou lembrar. Eu tenho problema com o nome de livro, meu Deus. Psicologia da Gratidão, lembrei. Foi rápido, né? Joana tem um livro chamado Psicologia da Gratidão, em que ela vai tratar de etapas que o indivíduo precisa enfrentar para alcançar a maturidade psicológica. E ela vai falando desde criancinha até maior, e alguns não chegam. A última fase que ela propõe desse processo de amadurecimento psicológico, ela reconhece que muitos de nós paramos, ainda que na idade já madura, mas a gente não chega a essa última fase. Ela vai dizer que tudo tem a sua hora. Vamos resumir assim, tudo tem a sua hora. Não dá para chegar para uma criança e dizer para ela coisas importantes sem que a gente adapte a sua linguagem, sem que a gente perceba até se ela já é capaz de entender aquilo. Jesus, que é conhecido como o psicoterapeuta mais eficiente que a humanidade já viu, reconhecendo que não adianta, sem maturidade psicológica, dizer algumas coisas para alguém, diz, vou repetir, Mateus 13, mas está também Lucas, Lucas 13, versículo 20. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e esconde em três porções de farinha aos poucos. Porque se a gente colocar tudo de uma vez, desanda. A primeira grande revelação que a gente trouxe foi Moisés. A primeira grande revelação que a humanidade recebeu foi Moisés. A gente tinha uma humanidade ainda muito, eu vou te dizer assim, do ponto de vista espiritual, muito rudimentar. A gente ainda tinha seres humanos aqui encarnados com muitas questões para serem trabalhados. Do ponto de vista espiritual, a gente sequer ainda reconhecer a ideia de um Deus único. Então Moisés teve um papel importante de dizer, olha só, vamos colocar aqui dez regrinhas básicas. E ele trouxe o decálogo para dizer assim, não vou dizer muito não, vamos colocar aqui só dez coisas. Isso aqui a gente tem que fazer. Moisés também trouxe uma série de outras regras, mas são mais regras de convivência, regras de procedimento daquela sociedade, ainda bastante primitiva do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral. Mas ele disse, do ponto de vista moral, dez coisas, não vou além disso. E Moisés fez um excelente trabalho nesse sentido, porque precisava de tanta coisa para resolver, era tanta coisa para burilar, para poder lapidar, que ele fez um bom trabalho. E teve essa excelente intuição, inspiração de dizer, olha só, Deus é único, é um só, e essa revelação foi passada para aquele povo. Bom, só que isso não era suficiente. E isso é mais ou menos o que a gente vê. Hoje, se a gente olhar, a gente sabe que, ainda que a verdade chegue para a gente, muitas vezes a gente não consegue aceitá-la em plenitude. É o que Joana fala lá. Não é uma questão de conhecimento, não é uma questão cognitiva. Não é que eu não saiba que determinada coisa seja assim ou assado. Eu não tenho maturidade para assimilá-la e trazer aquilo para a minha vida. É isso. Então, por exemplo, a gente tem hoje os psicólogos reconhecendo um adiantamento da adolescência. Hoje, os adolescentes não chegam à adolescência com 12 anos clássicos, tal como prevê a lei. A gente tem crianças de 9, 10 anos, com um comportamento absolutamente compatível com a adolescência. Mas essa adolescência é um troço que começa e não quer mais terminar. Porque apesar desse adiantamento, você pensa, então, vão chegar à idade madura mais cedo. Não. A gente tem hoje adolescentes de 25, de 30. Não tem isso? Há pessoas que ainda têm uns miúdos de 40 anos dentro de casa que não querem sair. Tem ou não tem? Alguém quer desabafar? Você, quando criança, você diz, não, eu vou largar tudo, vou me dedicar, vou fazer de um tudo, porque daqui a pouco eles estão saindo de casa. Não foi assim que você pensou? Que nada, está lá, encruado. Que não sai, não arruma, não faz, não age a vida, né? Quer desabafar? Ai, gente. É verdade. Isso tem a ver com essa coisa da assunção da sua realidade, não é? Uma vez uma amiga me dizia, ah, que meu filho, isso aqui, acho que tem 38, uma coisa assim. E fica lá o dia inteiro, mas fica sentado ali, com a coisa prostrada aqui. Menina chega lá e diz, ô, 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 levanta, né? Tem que dar uma sacudida, porque às vezes o espírito, ele não assume. Ele não assume, por falta dessa maturidade, seja psicológica, seja até espiritual. Que ele tem um papel, ele está no mundo com um papel. Esse movimento, ele é individual, porque tem a ver com a psique, mas ele é também coletivo, porque tem a ver com a condição que esses espíritos comungam, da sua condição espiritual mesmo. Então, isso que a gente observa na individualidade, esse processo, essa curva de amadurecimento, que cada um de nós vive dentro de uma encarnação, e aquele que chega ao processo de individuação, né? Para chegar lá, aquela fasezinha final. A melhor fase desse processo da maturação. A humanidade como um todo também vive coletivamente essa mesma experiência. Então, aquela humanidade que Moisés carregava quase que pela mão, dizendo, vem atrás de mim, e não pode isso, não pode aquilo. Mas também não foi muito além daquelas dez questões básicas do decálogo, porque não dá para ir além disso. Não dá para você pegar uma pessoa que está em situação de rua, por exemplo, e querer que ele se comporte dali por diante, uma vez retirado da rua, como alguém que nunca viveu aquela realidade. Então, assim, tem questões fundamentais. Quem vai fazer o trabalho de rua, tem que trabalhar. Aceio, tem que trabalhar. Pega lá, uma meia dúzia de coisas. Tá, isso aqui tem que cobrar dele. Agora, a gente não vai discutir gentilezas ou finesses que são incompatíveis com a condição do indivíduo que, eventualmente, viveu um processo de embrutecimento da condição humana durante muito tempo. Então, tudo tem a sua hora. E chegou um momento em que o próprio Jesus, o próprio Jesus veio à semelhança do pai que chega e diz, meu filho, sabe de uma coisa? Chegou a hora, vai fazer. Acabou. Eu digo assim, lá em casa, a gente tem a pedagogia do esclarecimento. Vamos explicar, vamos explicar e tudo mais. Se entendeu e está fazendo, ótimo. Se não entendeu, a gente explica de novo. Ainda não entendeu porque não está na hora. Faça do mesmo jeito. Tá? Ah, mas é porque, querido, papai mandou. Faça. Não tem isso. Porque chega uma hora que, se você não der um empurrãozinho, o espírito fica preguiçosamente, estagnado naquela condição e não progride. Então, veio Jesus para dar uma sacudida naquele povo. E Jesus falou de coisas mais importantes. Jesus, por exemplo, para além da ideia de um Deus único, explicou que esse Deus não era aquele Deus egoísta, passional e tudo, de que Moisés precisava trabalhar para ameaçar. Gente, nós temos hoje espíritos que precisam reconhecer em Deus ainda um vingador. Porque se não reconhece Deus como vingador, eles não se transformam. Muitas religiões trabalham pelo medo. A gente sabe que muitas religiões ainda trabalham com o medo como instrumento de transformação. tratam-se de espíritos que se encontram ainda em condição muito atrasada para que eles não se comprometam mais naquela encarnação. Agora, chega Jesus, já reconhece... Em dia a gente tem uma expressão chamada homem médio. O que o homem médio faria? Que é o comportamento mediano razoável que se espera de alguém. Eu diria que o espírito médio já estava na condição de ouvir de Jesus. Que olha só, Deus não é esse terrorista. Deus é um Deus de amor. É sim, um Deus justo, mas é também um Deus de amor. E aí Jesus veio dessa sacudida naquele povo. Assemelha-se, repito, a esse pai que chega e diz... Olha só, querido, você entendeu? Entendeu. Se não entendeu, faça. Porque as consequências são essas. E Jesus começa a falar de consequência. Porque a gente não tinha noção de consequência pela responsabilidade. A gente tinha a ideia de consequência pelo medo, pela vingança. Então, Jesus começa a trazer uma série de coisas. Porém, Jesus disse com clareza. Muitas coisas eu ainda não consigo explicar. Muitas coisas eu ainda não posso dizer porque vocês não entenderiam. Exemplo disso, Nicodemus. Nicodemus era, digamos, na sociedade da época, um indivíduo bem situado. Ele era alguém que tinha estudo, era alguém que estudava, era alguém que tinha posses, era alguém que tinha, portanto, todo o contexto intelectual para entender o que Jesus teria a dizer para o homem médio da época. Porém, Nicodemus, quando chega, diz assim, Jesus, eu confio que tu sejas o filho de Deus. Eu confio porque no meu íntimo eu sinto isso, eu percebo isso. E eu peço que tu me esclareça sobre as coisas do reino de Deus. E aí Jesus dá aquela olhada como quem diz, tu pode até querer, amigo, mas ainda não dá para você, não. Porque não dá para dizer tudo. E aí Jesus, só porque a gente é teimoso, né? Nicodemus faz aquela cara de que, ó, fala para mim, né? Aí Jesus diz assim, então tá bom, vou te mandar uma real. Reencarnação. Se tu queres alcançar o reino dos céus, é necessário que renasças. E ele pergunta, mas como eu, já homem feito, voltarei ao ventre de minha mãe? Eita, não te disse que tu não ia entender, Nicodemus? Diz assim, tá puxado ainda. Então, há algumas coisas que não dá ainda para entender. Ficou puxado para Nicodemus entender que voltar ao ventre era renascer. Porque o Espírito é único e aquela coisa toda que a gente já conhece. Ele não concebeu isso. E Jesus não explicou de novo. Diz, ah, então senta aí que eu vou, tenho aqui umas duas horas livre e vou te explicar. Não teve isso. Jesus deu uma dispensada. Como quem reconhece que não está na hora de explicar isso com mais cuidado, porque ele não está pronto para. E o que Jesus diz para os apóstolos é exatamente isso. Olha, tá aqui um doutor da lei, tá aqui alguém que teria tudo do ponto de vista intelectual para entender e não entendeu. E olha que dois de seus apóstolos disseram, mas eu também não entendi, Jesus. Mas como tu não entendeste, Jesus dizia, porque tu estás comigo o tempo inteiro e tu me ouves falar dessas coisas. Como é que tu ainda não entendeste? Mas ele reconhece que cada um tem, na sua condição individual, seja psicológica, seja espiritual, uma limitação que é intransponível. Intransponível até que ele, como pai, vem e diga, amigo, agora está na hora, vamos andar. Ah, mas é porque eu estou bem aqui. Anda. Vamos. Então, ele anuncia, para aquilo que eu ainda não posso dizer, ou que vocês ainda não têm, não é coisa de segredo, né? Que vocês ainda não têm condição de compreender, virá adiante o Consolador Prometido, que é a rigor, a revelação, ou as revelações que a doutrina espírita traz. Ah, Igor, Jesus não está dizendo que o Espiritismo é uma religião que detém os segredos, não é isso. Porque, a rigor, a doutrina é codificada pelos Espíritos, ela não é do Espiritismo. E os Espíritos que participam da codificação, quem são? Entre eles, Joana de Ângeles, que se apresenta como? Como uma freira católica. Então, não é uma questão de fechar um quinhão e dizer, isso é do Espiritismo. Não. Essas leis são leis naturais, que regem o Universo. E que são reveladas pelos Espíritos, Espíritos superiores, que participaram de diversos credos religiosos. Então, o Espiritismo vem como uma ciência, num momento que constitui uma revelação compatível com a condição espiritual do Espírito Médio encarnado naquele momento. E lá se vão 160 anos. E lá se vão 160 anos. E o que nós progredimos nestes últimos 160 anos, depois de a gente entender, por exemplo, que a reencarnação é uma realidade. Nós nos conhecemos, porque está lá no livro dos Espíritos, como seres que se manifestam, como energia pura, porque Espíritos, mas na matéria. E o que a gente faz, por exemplo, no nosso dia a dia? Eu fiz essa pergunta esses dias. Quanto da sua vida você gastou investindo na matéria e quanto da sua vida você gastou investindo nas questões espirituais? Vamos pensar na vida, não, que fica difícil fazer conta. Vamos pensar no dia. Pega a tua semana e vê aí. Quanto do seu dia você dedica as questões materiais e quanto da sua semana você dedica as questões espirituais? Não estou falando de vir ao centro só, não. Quando você tira um tempo para fazer uma prece, estabelecer comunhão com Deus, de fazer uma leitura edificante, estudar, investir no seu autoconhecimento, você está investindo no seu aspecto espiritual. Quanto do seu dia você investe na questão material e quanto do seu dia você investe na questão espiritual? Isso revela que o conhecimento, conhecimento mental, cognitivo, tá? Da realidade não nos trouxe necessariamente a transformação dessa realidade. E o que isso significa então? Que alguém precisa, a semelhança do pai que chega, acabou, chega, tem que fazer, vamos lá. Alguém tem que chegar para a gente dizer, ó, eu já expliquei, já desenhei e até agora nada. Então, é isso, vamos. E esse vamos é o seguinte, se você não vai voluntariamente, eu vou te empurrar para você fazer sozinho. Porque respeitando o livre-arbítrio, Jesus não te pega e faz você, sabe, um fantoche, não é isso. Olha, eu preciso me reconhecer como alguém que tem um papel no mundo. Tá bom, aí eu não quero fazer. O que Jesus faz? Te coloca uma dificuldade intransponível, porque quando é intransponível, você sai do seu lugar. A gente tem vivido momentos de dificuldade financeira e por razões óbvias, estatísticas, diga-se de passagem, a gente tem tido muitas pessoas com desemprego, né? A gente está vivendo a realidade do desemprego. E quantas pessoas, por exemplo, planejaram para a sua vida fazer durante toda uma encarnação uma só coisa, uma só profissão? Bom, às vezes, isso é só uma hipótese, né? Não é uma explicação, é só uma hipótese. A gente tem o planejamento de fazer mais de uma coisa, porque isso constitui um crescimento necessário. E a gente não vai, né? A gente... Mas quando não tem jeito, a gente não tem como se sustentar e o mercado acaba... Tem gente que diz, olha, eu trabalhava com a área de petróleo e gás. Acabou isso no Rio de Janeiro, assim. Não acabou mais, mas quase acabou. O povo não consegue mais trabalhar dignamente com o volume que tinha. Olha, a universidade em que eu trabalho chegou a ter, num semestre, 17 turmas de primeiro período em uma unidade de petróleo e gás. O que esse povo está fazendo agora? Esse povo que estudou todo esse tempo está fazendo o que agora, né? Então, não tem jeito, não tem trabalho, eu vou ter que fazer outra coisa. E ele se movimenta. E ao se movimentar, ele aprende, ele progride, ele se coloca em novas situações. É só um exemplo, só um exemplo. Para dizer que a dificuldade constitui uma estratégia pedagógica das mais inteligentes, de Deus, para nos dizer... Meu filho, você tinha que estar se movimentando em certo sentido. Você sozinho não foi. Já está aqui, ó. Está dito para você como é que funcionam as coisas. Só que você dedica mais tempo da sua vida às questões materiais do que às espirituais. E ainda assim, as materiais, a gente às vezes ainda dá umas vaciladas. Então, é o seguinte, vamos nos movimentar. A transformação de mundo, de provas e de expiações para mundo de regeneração, é, como eu costumo dizer, a semelhança de uma obra, um momento de muito tumulto. A gente estava vindo para cá e observei que ficou bonita a noite, né? Aqui, a coisa do metrô e tal, e a pista bonitinha, assim, e vazia, diga-se, de passagem, né? Por conta do feriado. Aí a gente olha e se ficou bonito esse negócio. Mas eu me lembro que era chegar aqui enquanto esta obra abençoada estava sendo realizada. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Vocês lembram que a gente comia poeira aqui dentro da obra lá? Lembram? Foi muito difícil. Obra é assim. Tem aquele momento que tudo quebra, que tudo empoeira, é barulho, é tudo fora do lugar. E a gente fica com a sensação de que aquele negócio não acaba nunca. E um arrependimento de ter começado. Quem que nunca começou? Obvio, assim, se eu soubesse que era assim, você sabia, né? Mas se eu soubesse, eu não tinha começado isso, que eu não aguento, não é? Mas quando termina, você olha e diz, valeu a pena esse negócio. Não é assim que funciona, mais ou menos? Eu diria que Jesus colocou do lado da terra, aquela plaquinha amarela, aquela, aquele negocinho. Estamos em obra. Não, tem uma parada dessa lá fora, dizendo assim, vai se aproximar, saiba que estamos em obra. Porque o negócio aqui tem, né? É poeira, é barulho, é confusão e tal. Essa confusão vai passar. Agora, se você quer correr com a óbvia, diz, não, faz de qualquer jeito, né? Não vai ficar bonita igual aqui. Vai ficar igual o BRT, que está dando problema, lá da Transoeste, que está cheio de buraco, né? Aqui não deu problema. Bom, até agora, né? Hoje está funcionando bem, não está? Está bonitinho aqui, né? Para lá, não deu certo, o povo fez correndo. A pergunta é a seguinte, a gente não tem como fugir da transformação. Está aí. A obra está acontecendo, querendo ou não, ela já começou, não tem como fugir. Como é que você vai fazer? Você vai assentar direitinho, cada coisa no seu lugar, você vai fazer o que tem que fazer. Ou você vai, para correr, querer fazer de qualquer jeito, achando que vai ludibriar as leis naturais. Não vai, porque se não assentar o piso direito, não fizer o estudo do solo, não botar a matéria-prima adequada do BRT, dá problema. Porque as leis naturais são infalíveis. Vai dar problema logo, logo. É assim que funciona. Com a natureza é assim. E a transformação que a gente está vivendo é uma transformação natural. Porque faz parte das leis universais que regem o universo. Não dá para ludibriar isso. Não há como ludibriar isso. Então, a semelhança do filho preguiçoso, você tem que dar aquela sacudida e dizer, meu filho, levanta, tira. Lá em casa, eu sou muito educado com os meus filhos, eu sou um amor. Até que precise ser mais enérgico. Eles sabem lá como é que é, a gente pede. Quando a gente já dá aquela mudada no tom, eles já se mexem com o que a gente diz, epa, chegou a hora. E às vezes tem isso. Meu filho tem uma dificuldade enorme de acordar. Ele é igual a mim, ele gosta da noite assim, sabe? Me bota para trabalhar até três da madrugada que eu vou tranquilo, feliz da vida. Acordar cedo é que é o duro. Então, acordar. Meu filho, vamos, está na hora. Escola, vamos lá, bom dia. Dar beijinho e tal. Aquela carinha. Tá, pronto. Aí Catarina já está levantada, já está tomando café. Fé e Pedro não levantou. Pedro, meu filho, são, com carinho, né? São seis e quinze. Levanta. Aí quando é seis e vinte, seis e vinte e cinco? Vem cá, vai levantar ou não vai, né? Porque chega uma hora que tem que dar aquela sacudida e dizer, agora, levante. É mais ou menos isso. Estou explicando, parece óbvio, né? Mas é porque tem gente que não aprende isso, né? Às vezes vem dizer, ah, porque meu filho, não sei o quê. Você falou, fez desse jeito, amigo. Porque às vezes chega grande e não viveu essa experiência de levar aquela sacudida, né? Então, é que sacudida com amor, né? Levanta. Porque eu te amo, meu amor, e você precisa ir para a escola. Sabe? Tem que ter uma parcela de amor também, assim, mas tem que ser enérgico. E aí, Jesus está dando essa sacudida na gente. Jesus, depois de trazer a terceira revelação, a gente passou momentos bons. Pensa aí há 10 anos atrás. O mundo vivia momentos bons, assim, não é? Sempre tem uma coisinha ou outra aqui e ali. A gente vivia momentos de prosperidade, momentos de muita coisa boa acontecendo. Vamos lembrar de 10 anos. Sem saudosismo. E o que a gente fez com aquilo tudo? O que a gente fez com a prosperidade? O que a gente fez com a oportunidade? Gente, quando a gente está com muita facilidade, a gente apenas frui. A gente apenas goza daquela oportunidade, daquele momento. Só que chega um momento em que Jesus diz assim, querido, vai. E a gente está vivendo o momento do vai. Vai que é tua. Do ponto de vista psicológico, a gente pode ter o amadurecimento. Aqui, eu acho que você termina, né? Tem, 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 tem. Tá, você mostra? Tá quase no 5. Você, às vezes, tem a maturidade psicológica para entender assim. Olha, já estou vivendo a dificuldade mesmo. E agora? O que eu vou fazer com isso? E aproveita. Aproveita e cresce. Outros não aproveitam. Sentam e reclamam. Estava conversando hoje com um amigo, que está vivendo uma situação muito difícil, assim, né? Do ponto de vista da estrutura da família. Porque a esposa tem câncer. Um câncer que já foi curado e voltou, assim, muitas vezes. Umas três vezes, eu acho. E ele tem um filho que está com 4, 5, uma coisa assim. Aliás, a primeira vez que o câncer apareceu, o menininho estava recém-nascido, né? Que descobriram o câncer. E tem, o menino está com 4, acho que o menino está com 7, 8, uma coisa assim. São pequenos ainda, né? E não sei se vocês imaginam o que é para um homem visualizar a oportunidade de não ter a sua companheira e ter que cuidar de uma criança de 4 e uma de 8. A mulher faz isso. O homem, só Jesus na vida dele, querido. Porque, eu digo assim, deixar com o pai, né? Larga com o pai que ele cuida. Não cuida. Ou até cuida, mas só Jesus na vida dele. Porque, gente, homem não tem essa, né? Não sei se estou sendo preconceituoso, será? Porque o homem faz muita coisa. Hoje tem paizão e tal. Mas, assim, essa coisa do eu assumo, criar dois, ainda trabalhar, não sei o quê. A mulher faz essas coisas, assim, com mais naturalidade. É difícil, mas põe uma certa naturalidade. O homem, tu põe isso na vida dele, ele pira. Não, ele fica tenso. E aí, está ele lá vivendo essa situação de dois filhos pequenos, ver a esposa passando por um sofrimento grande, né? Relatam-se muitas dores e tal. E aí, eu penso assim, e como é que tu está? Pergunta óbvia, né? Porque ele pode me contar tudo isso, eu pergunto, e como é que tu está? Parece surdo, não ouviu como é que eu estou, né? Mas não é isso. Quando a gente pergunta, como é que tu está? É, como é que tu estás recebendo tudo isso? Eu fiquei felizinho de ele me dizer assim. Este momento é muito difícil, mas a gente tem aprendido muita coisa. Esta fala é uma fala de maturidade. É uma fala que revela que apesar das dificuldades, ele está tirando alguma coisa daquele momento. E a gente percebe que passado tudo isso, qualquer que seja o desfecho, e eu espero, tenho rezado, orado por isso, para que ele seja socorrido e amparado, do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que ele é da casa do Dr. Bezerra de Menezes, lá de onde eu vim, que ele possa ter momentos de maior equilíbrio. Ele foi a pessoa que me auxiliou, porque eu me lembro como foi que eu cheguei à Casa Espírita. Eu me lembro. Eu não vim à Casa Espírita, porque eu digo, ah, eu tenho uma vontade doida de estudar, de aprender, de crescer. Então, eu vim aqui procurar a Doutrina Espírita. Amigo, eu cheguei lá porque eu não tinha outra opção. E ele me ajudou demais, muito. O primeiro curso que eu fiz na Doutrina Espírita foi com ele. E ele me ajudou muito, absurdamente. Então, eu peço muito por ele, peço a Deus que eu auxilie, mas eu olho para ele e eu vejo que eles todos, inclusive os miudinhos, estão aproveitando o momento que eles estão vivendo. Porque a fala deles, em nenhum momento, é de revolta. É de compreensão de que o momento é difícil, a dificuldade é grande. Mas que eles estão passando por momentos que têm trazido aprendizado, crescimento, equilíbrio, apesar de tudo. Então, isso é o que a Doutrina Espírita favorece. Ao Espírito interessado na sua verdadeira renovação. Porque você pode passar a sua vida inteira estudando a Doutrina Espírita e, se você desejar, não se transformar um milímetro. E, ao contrário, alguns, tendo contato com a Doutrina, muito rapidamente transformam verdadeiramente a sua vida a ponto de aqueles que te acompanham, porque veem tanta diferença, não acreditar nessa transformação. Isso depende, não de um aspecto intelectual, mas de uma questão moral. A pergunta é essa. O que a terceira revelação nos proporcionou, em especial os espíritas cristãos, porque nós as temos em plenitude, essas revelações, o que nós temos feito com essa revelação? Porque Jesus esclareceu que mais será cobrado a quem mais foi dado. E se nós, como espíritas, temos em máximo potencial a compreensão dessas revelações, o que nós estamos fazendo com isso? Tá bom? Vamos pensar nisso. Jesus abençoe a todos. Jesus abençoe a todos.